Paçoca é bom, mas você já comeu bolo de paçoca com cobertura de brigadeiro de paçoca? Minha amiga é a oitava maravilha do mundo! Sou a Tamir Smota e vou compartilhar com você essa receita mais que maravilhosa! Em uma tigela, coloque uma xícara e meia de açúcar. A medida da xícara da receita de hoje é a de 240 ml, com 3 ovos inteiros em temperatura ambiente. Bata até dissolver o açúcar nos ovos. Dá pra bater a mão com o fuê, mas tem que bater muito e demora bastante. Então se você tiver, bata na batedeira que é bem menos cansativo. Tem que bater até ficar nessa textura fofinha com cor esbranquiçada. Pegue um pouco de massa com o dedo limpo pra ver se dissolveu bem o açúcar. Pode utilizar o açúcar refinado que é mais rápido de dissolver. Junte 3 quartos de xícara de chá de óleo. É só pegar a sua xícara de chá e dividir em 4 partes e só encher 3 partes dela com o óleo. Uma pitada de sal. Uma xícara de chá de leite em temperatura ambiente. E 4 paçoquinhas de rolha. Aperte as paçoquinhas dessa forma pra esfarelar e acrescentar a massa. Com o auxílio de um fuê, misture até incorporar bem todos esses ingredientes. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal pra não perder as próximas que eu colocar por aqui. Em seguida, coloque 3 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada. Vamos peneirar a farinha pra massa do nosso bolo ficar fofinho e desmanchar na boca ao mesmo tempo em que sentimos a crocância dos pedacinhos de amendoim da paçoquinha. Misture somente o suficiente pra incorporar a farinha. Como ela foi peneirada, isso vai ser bem fácil. Não bata a massa, apenas misture. E esse é o ponto da massa desse bolo. Linda, né? Por último, coloque 1 colher de sopa de fermento pra bolo e misture delicadamente. Despeje em uma assadeira, untada com óleo e polvilhada com farinha. Leve para assar no forno pré-aquecido em 180 graus por 45 minutos. Espete um palitinho de dentes e se ele sair limpinho, já pode retirar do forno. Para desenformar, espere ele ficar morno, quase frio. Esse bolo fica muito fofinho e é delicioso mesmo sem cobertura. Já pode servir assim se você quiser. Mas vou compartilhar com você uma cobertura de brigadeiro de paçoca simplesmente divina. Em uma panela, coloque uma lata ou caixinha de leite condensado. Uma caixinha de creme de leite. E 4 paçoquinhas rolha esfareladas assim, ó. Com o auxílio de uma espátula de silicone, misture bem até ficar homogêneo. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. Leve para cozinhar no fogo médio, mexendo o tempo todo. No começo parece que vai demorar, mas depois que começa a ferver, a cobertura de brigadeiro de paçoca chega no ponto rapidinho. Raspe bem todo o fundo da panela para não grudar e nem queimar. Olha só como no começo está bem líquido. Agora começou a ferver, mas ainda está líquido demais. Depois de alguns minutos cozinhando e mexendo ela engrossa. E o ponto é quando formar bolhas grandes que demoram um pouquinho para estourar. Quando você raspa a espátula e dá para ver o fundo da panela. E o último teste é quando você pegar um pouco da cobertura com a espátula e ela cair devagar em blocos. Apague o fogo e continue mexendo por 5 minutos para esfriar um pouco a sua cobertura e ela ficar brilhante, aveludada e cremosa. Sente só a cremosidade depois desse tempo misturando. Agora é só ir colocando de colheradas sobre o seu bolo distribuindo uniformemente toda essa cobertura até ele ficar bem lindo. Para finalizar você pode pegar mais uma ou duas paçoquinhas e esfarelá-las por cima do bolo. Só de cortar já dá para sentir a fofura dessa massa. O sabor e a textura desse bolo são incríveis, fica sensacional. E eu tenho certeza que quando você fizer esse bolo aí na sua casa você vai amar. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com um amigo e de olhar os links que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Já que você chegou até aqui, não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever aqui no canal para não perder as próximas receitinhas que eu vou colocar por aqui. Aqui na tela tem mais uma receitinha que está muito legal para você aprender a fazer ainda hoje. É só clicar. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.